Fala, galera! Beleza? Wesley Macedo aqui, Black Box da MVAV e GX12 da Vostorm. Será que fica bom? Não sai daí! Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações para o YouTube sempre mandar as novidades que sairão por aqui. Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero trazer aqui uma dica bem legal de um timbre que eu criei. Na verdade eu criei três timbres, um é o Clean Drive e o Drive mais quente para solo. Eu criei três aqui na Black Box da MVAV, juntamente com o amplificador GX12 da Vostorm. Inclusive eu vou colocar daqui a pouquinho, não pula essa parte que eu quero explicar para vocês aqui como que eu cheguei nesses timbres, mas eu também filmei eu tocando ao vivo nessas configurações. E no momento que eu estiver, na parte do vídeo que eu estiver mostrando eu tocando ao vivo, eu vou colocar o que eu usei no amplificador, quais foram as configurações do ampli e também o que eu usei aqui na Black Box. Começando aqui pelos efeitos, então, eu fiz na sequência, então aqui o primeiro preset, o 2 e o 3 seguem a ordem que eu falei, o Clean, o Drive e o Drive mais quente para solo. Então aqui eu usei essas configurações aqui, deixa eu só voltar no 1 aqui primeiro. Aqui eu estou usando o FX, o Amp, o Delay e o Cab. Eu usei gabinete, simulador de gabinete na GX12, ficou bacana, eu gostei bastante do resultado. E aqui, no FX, eu deixei nessa configuração aqui o Boost, então o Boost está com um ganho de 20. O Amp, eu escolhi esse aqui, o Archetype, aí tem algumas configurações aqui, eu vou deixar um pouquinho para vocês anotarem, tirar um print, caso vocês queiram fazer igual aí na casa de vocês. Já no Delay, eu usei o analógico, mesma coisa aí, quem quiser tirar um print também. Esse é o efeito Clean, para você utilizar aí na sua GX12. Se você tiver uma versão menor, ou a 6, a 8 ou a 10 também, você pode replicar aí também. E aqui nós temos o gabinete que eu usei, o simulador de gabinete, usei esse daqui, o Fender Junior. E aí tem as configurações também, você pode pausar e utilizar. E fazer aí na sua Black Box. Já o Drive, eu usei FX, Amp, Delay e Gabinete. Então foi quase a mesma coisa aí em relação ao Clean, mas com configurações diferentes. O FX também, eu usei um Noise Gate, não foi um Boost, foi um Noise Gate. Que eu usei aqui no 38, que é o parâmetro dele. Noise Gate, parâmetro 38. O amplificador, eu usei esse daqui, que é o Edvan Hallen 5150. A única coisa que muda do Drive mais leve para o Drive mais pesado, é o ganho do amplificador. Aqui eu usei o ganho 40, tá? Ganho 40 no Drive mais leve. E no Drive, quer ver? Vamos aqui para o Delay para mostrar para vocês, para vocês pausarem aí também. E aqui no gabinete, eu usei o Rectifier, o V30, nessas configurações aí também. E a única coisa que muda, pessoal, do Preset 2, que é um Drive, para o 3, é o ganho do amplificador. Vou mostrar para vocês aqui. O ganho desse já está no 100, ou seja, eu coloquei o ganho no último aqui, para solo. E o restante não muda nada. Level 45, 41, no caso o médio 50 e o agudo 70. Vamos voltar aqui só para vocês confirmarem. O ganho no 100 e o restante das configurações eu não mudei nada. Até para ficar bem assim, parecido os dois, em relação à equalização. Vamos aqui no amplio, o ganho aqui já está 40. Está vendo? Esse é no Drive mais tranquilo. O ganho é 40 e quando a gente vai no 3 aqui de solo, o ganho está em 100. Então, eu usei essas configurações aqui na Black Box, juntamente com a GX-12 da Vostorm, que ficou muito bacana, pessoal. Gostei bastante do timbre. Eu fiz o teste ao vivo. Vou colocar em seguida aqui para vocês. Eu não sei se eu usei o Clean nesses testes, se eu consegui filmar o Clean. Eu filmei também os Drives aí. Dá uma sacada como ficou. E aí, o que vocês acharam do som? Eu achei bem bacana aí os Drives, gostei bastante do resultado, a resposta ali das frequências. A Vostorm tem ali a sua linha de produtos, tanto a linha GX quanto a linha Swamp. A linha Swamp é uma caixa FR-FR, para você usar exatamente simuladores de gabinete, Impulse Response. Mas eu usei aqui, gostei bastante, não vi nenhum problema. E eu achei bem legal mesmo ali a sonoridade que ficou. Ficou bem bacana, a guitarra ficou bem quente ali o som. Eu gostei. Está aprovado essa combinação, que é uma combinação custo-benefício, né, pessoal? Se você está querendo aí uma pedaleira legal, que dá para timbrar, que dá para chegar num som bacana e um amplificador custo-benefício também, que é a linha GX da Vostorm, cara, você vai conseguir aí fazer bastante coisa legal. E logo mais trarei novas combinações aí. Quem sabe eu posso trazer uma combinação aí. Deixe nos comentários, para eu trazer uma combinação dele. Aqui, ó, tanque G, tá? Então eu vou fazer uma combinação do tanque G também, para esse amplificador. Eu já fiz, no teste, no review do GX12, eu fiz ali um teste com a Coco KMF1, tá? Dá uma olhadinha, para quem tem essa pedaleira ou quer comprar essa pedaleira, eu fiz também no vídeo review do amplificador, eu usei como teste essa pedaleira aqui. Então dá uma sacada aí também no vídeo, ficou bem bacana. Vou deixar o link na descrição aí para vocês assistirem, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estou ficando por aqui, valeu!